Olá pessoal do YouTube, pessoal que é inscrito no canal, sou o Alexandre do canal Alexandre do Cover Bass, Rock, Companhia e Versões Pessoal, pra começar bem o ano, já postei um vídeo no início do ano que a gente começou o novo aí, né? O segundo vídeo que eu vou passar pra vocês hoje é inédito, né? Meu pelo menos, né? O ano é o outro, Flexabá, Cover Bass, vamos lá então A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto